bombe a bombe a nosso baú por aqui vai comprar a conta você não fala que ela não vai subir o braio isso foi um sucesso recuperem a bomba E aí E aí E aí vai que eu já li o chat gente, essa partida aqui tá feia pro meu lado olha os nerds rachando a costa vai, passou um já a missão foi um sucesso se tiver problema com o celular, fodeu tá eu me acompanhar apesar de ser natural era assim sempre pisca calma ai pô, mas no moral, caralho time, me ajuda ai cara sempre quis conversar besteira ou jogar com algum de vocês, ta ligado ah, mas esta aqui ela, fodeu soneca, vai lá o granada caralho, calma, o time não fica de verdade mesmo, cara ta bem que o mateu seco, cara olha encobrindo os rastros double kill flash nace cabeça � e is Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Voltando ao driver, mandei baixar todos os drivers. Eu instalo o driver booster, cara, e vejo se funciona. Você tem dois monitores? Tenho. Isso foi um sucesso. Granada! Fire in the hole! Oh, louco. 50 na cara, velho. Óbvio que não, trencar. Óbvio que não. Mano, mas eu não tenho time, cara. Tem um maluco ponte, cara. Como eu não... Ai, velho. Na moral, eu desisto, gente. Olha aí. Olha aí o outro. Olha aí o outro. Ô, desgraçado maldito. Por que que cai no meu time? Porra, viada. Ainda tá falando. O cara tá te doendo. Olha, 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 olha. Caralho. Joga tudo de inferno. E é ruim. Para nada! Para nada! Caralho, não é possível, cara. Caralho, não é normal, velho. Ai, caralho. Na moral, velho. Na moral. Ai, que time. Que time. Que time. Impossível, cara. Sai desse jogo, velho, cara. Vai aproveitar o que, cara? Eu tô dentro de casa. Fazendo nada. É só fechar a live pra editar vídeo. Eu não gosto dessas partidas, cara. Não é possível, mano. Que é sério. Por isso que vocês perguntam de verdade, velho. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu tenho que matar esgoto. Eu tenho que matar corredor. Eu tenho que matar meia. Eu tenho que matar tudo, cara. Eu não sei. Como o meu time tá com a porra do mouse enfiado dentro do cu. Porque não é normal, cara. O que esses caras estão fazendo no mapa, cara? Eu tô tentando entender o que esses caras estão fazendo no mapa. Eu não tô conseguindo identificar, velho. Eu não tô enxergando eles, cara. Olha esse cara ali. Por que não abre mira? Por que não ajuda, primo? Por que, brother? Por que? Cara, olha isso. O cara tá dentro do bombe, velho. E ninguém viu o cara. Mano, não. Não gosto, piada. Ah, eu não tenho o que falar, cara. Não tem, velho. É inexplicável isso que acontece. É inexplicável. Não existe explicação científica, brother. Pra explicar esses caras jogando. Não existe, cara. Mano, é surreal, cara. Granada! Granada! Isso aí. Bomba plantada! Bomba! Vai pra brindos! Rastos! olha esse lazer como que é cara como que é cara respira filho da puta lenda 4 ai caralho não é possível Brasil Olha esse histórico gente olha esse histórico olha minhas que o galerinha ai dai 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 ahhh